Famosa por suas conquistas nas pistas da Fórmula 1, a McLaren também se destaca com carros super esportivos de rua. E a mais nova atração da inglesa McLaren é o Artura, primeiro super carro híbrido da McLaren. Ela que já tem mais de meio século de experiência nas pistas, agora desenvolve um super carro esportivo de passeio, com carroceria leve, feita de alumínio e fibra de carbono e equipado com um potente motor V6 biturbo, além disso com sistema elétrico. Então essa tecnologia híbrida desenvolve 680 cavalos de potência. Isso permite ao McLaren Artura acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. A velocidade máxima é de 330 km por hora. O seu câmbio automático de 8 velocidades e esse sistema híbrido permite que o McLaren ande somente no sistema elétrico por até 30 km. Claro que é numa necessidade que ele faz 30 km apenas no sistema elétrico. Agora se você gostou do McLaren Artura, pode ir preparando algo em torno de 225 mil dólares na faixa de 1 milhão e 200 mil reais.